Olha, a Secretaria de Saúde de Presidente Prudente começou também a aplicar a terceira dose da vacina Coronavac em idosos com 85 anos ou mais. A vacinação para adolescentes a partir de 15 anos também já teve início. Veja a reportagem. Situações como pessoas que querem escolher a vacina ou até mesmo se esquecem de retornar ao posto de saúde para tomar a segunda dose ainda são muito frequentes. Temos algumas pessoas que não compareceram para receber a segunda dose. Então é importante que essas pessoas olhem na caderneta de vacinação o agendamento a lápis para estar indo na unidade de saúde para estar recebendo a sua segunda dose e ficar com o esquema completo. Esta semana um novo grupo começou a ser imunizado no município. São adolescentes de 12, 13 e 14 anos. E tem também os idosos acima de 85 anos que já podem tomar a dose de reforço. Hoje nós estamos iniciando, nesta quarta-feira, 14 anos. Amanhã, na quinta-feira, vamos iniciar 13 anos. E na sexta-feira vamos iniciar 12 anos. E aqueles adolescentes que ainda não tomaram devem procurar também a unidade de saúde mais próxima da sua residência. É importante que essas pessoas façam o pré-cadastro no site vacinejá.sp.gov.br. Essa dose adicional é, neste momento, para quem tem 85 anos e mais. Lembrando que a pessoa tem que ter as duas doses de vacina. E a segunda dose de vacina tem que ter tomado há seis meses. Então, por exemplo, de 8 de março para trás. Então, se a pessoa tomou no dia 15 de março, ela tem que esperar esse dia. Não é hoje que ele vai estar iniciando essa vacinação. Então, é importante que as pessoas olhem na caderneta a data da segunda dose. Outra coisa, tem que trazer um documento, tem que trazer a carteira de vacinação. Sem a carteira, nós também não conseguimos fazer a dose adicional. Depois de tantos meses de espera, o Rafael finalmente iniciou a primeira dose. Ele, que voltou a ter aulas presenciais há pouco tempo, respira mais aliviado. Com certeza, é um alívio, né? Mais fácil de aprender presencialmente. Ah, eu acho que tem que ser mais responsável, né? Vim na data prevista e a que tiver, tomar. Todos têm praticamente o mesmo efeito, né? Então, é sempre bom vacinar. Cerca de 180 mil pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina em Presidente Prudente. Isso representa 96% da população. No caso da segunda dose ou dose única, aproximadamente 53% dos moradores já completaram o ciclo de imunização na cidade. Para o Everton, de 19 anos, foi o dia de tomar a segunda dose. É importante se proteger, né? Ainda mais conscientizar a população. Que vários jovens não estão se conscientizando, né? Muito jovem sem querer tomar vacina, muito jovem sem acreditar na eficácia das vacinas. É importante a gente dar esse exemplo. Mesmo estando totalmente vacinado, o estudante reconhece que o momento ainda pede cautela. Agora tem a eficácia da vacina, né? Agora é só continuar com os protocolos e seguir em paz. Graças a Deus. É, e até porque as atividades estão voltando ao normal, né? O turismo está voltando ao normal, então aí a importância das pessoas irem buscar a vacina e tomarem aí a dose que completa a imunização, no caso da segunda dose, para alguns grupos. Para os idosos aí, a terceira dose também. É possível que a gente, né? Pessoas mais jovens aí, a partir do ano que vem, a gente tome aí a terceira dose, ou sei lá, dose complementar, né? Atualizando a nossa imunização, digamos assim. É importante quando tiver um anúncio, o governo fala, ó, as autoridades de saúde. Ah, venham tomar a vacina, é dessa faixa e dessa faixa. Estou correndo lá, não é verdade? É importante para todos nós. E, como o rapaz disse aí, o jovem, né? É bastante consciente que continue com os protocolos de segurança. Não é porque tomou a vacina, significa que você não vai ter o contato com o vírus. Então, vamos lá, vamos caminhando!